Olá, nós vamos falar sobre o tema segurança e o novo Actros traz sistemas conectados, inteligentes, que levam o nosso caminhão a ser o caminhão mais seguro do mercado. E para falar desses sistemas é importante destacarmos que serão sistemas de série, exceto um deles, que vamos falar no decorrer da nossa conversa, mas são sistemas que minimizam riscos, protegem vidas e o patrimônio do nosso cliente. O assistente ativo de frenagem de quinta geração, existente no Actros atual, agora com duas grandes inovações. Trabalhando não só com o radar posicionado no centro do para-choque dianteiro, integramos a câmara de alta precisão localizada no para-brisa, que trabalha em conjunto com o radar localizado no para-choque dianteiro do veículo, tornando o sistema ainda mais preciso, com tecnologia exclusiva que identifica veículos, pedestres e obstáculos estáticos e móveis à frente do caminhão. Uma vez diante de alguma dessas situações é efetuado o acionamento automático de frenagem. Quando não há nenhuma reação do motorista, primeiro temos o alarme visual e alarme sonoro, o motorista ainda tem a possibilidade de assumir o comando. Não ocorrendo nenhuma reação, na sequência existe o 100% de frenagem até a parada total do caminhão. Os dois grandes aprimoramentos do sistema são frenagem 100% de objetos também parados e identificação de pedestres em movimento. Vamos falar agora sobre o assistente de fadiga. Por meio de algoritmo e inteligência artificial, esse sistema avalia o comportamento da condução do motorista, suas reações ao volante ao trocar de faixa, como ele está pisando no freio e acelerador, identificando o seu nível de cansaço. Uma vez identificado que o motorista não está se comportando de forma segura, é gerado um pop-up no painel apontando que o motorista deve descansar. O motorista pode dar um ok no painel, entretanto, se ele não parar, o sistema ficará enviando a mensagem de 15 em 15 minutos até a sua parada. Lembrando que o sistema faz as leituras em velocidades igual ou superior a 60 km por hora. Vamos falar agora do assistente de ponto cego. Esse sistema tem ampla visão ao redor do lado direito do caminhão, maior segurança de condução para o motorista, principalmente onde o campo de visão do espelho retrovisor não alcança. Uma vez detectado objetos parados ou em movimento na área de operação dos radares, uma luz amarela e campainha intermitente entram em ação na coluna A lá do direito da cabina. Se o motorista insistir em seguir na direção do objeto, esta luz passa a ficar vermelha e a campainha aumentará de intensidade, avisando que irá haver a colisão. ESP, controle de estabilidade. Esse sistema oferece segurança em perda de aderência nas curvas. Minimiza a possibilidade de tombamentos. Utiliza o ABS já existente nos caminhões, evitando o travamento das rodas. E somado ao corte de torque do motor, minimiza a possibilidade de tombamento. Efeitos que trazem o veículo para a sua trajetória. Então esse sistema analisa rotação, aceleração lateral, ângulo da direção, velocidade do ângulo da direção, rotação das rodas, torque do motor e os sistemas de freio. O freio de estacionamento eletrônico é acionado somente com um simples toque no botão. Uma luz vermelha se acende e o freio de estacionamento está aplicado. Para desacionar o freio de estacionamento, eu engato a marcha, acelero e o freio de estacionamento já está desacionado. Temos agora o sistema eletrônico do freio da carreta. Simplesmente ao acionar a alavanca para trás, eu estou modulando o sinal para a frenagem do implemento. Ao voltar, eu tenho o sistema desativado. O sistema eletrônico, prático e inteligente. Integrado ao sistema eletrônico do freio, temos agora a função Hold. Estando em movimento com o veículo, ao acionar o freio de serviço, pressionando ele de uma maneira mais forte e soltando, a função Hold entra em ação. Engatando a marcha, acelerando o veículo, o sistema de freio é desacionado e eu posso seguir a minha viagem. Vamos mostrar agora as grandes inovações em segurança no sistema de iluminação do novo Actros. Temos o farol de rodagem diurna, marcante, semelhante aos nossos automóveis Mercedes-Benz. Integrado ao sistema de iluminação do novo Actros, temos também a regulagem automática dos faróis, que facilita para o motorista estar trafegando em vias durante a noite. Estando em via à noite, ao identificar de luminosidade à frente, o farol alto é comutado para baixo automaticamente. Uma vez não identificado mais nenhuma iluminação à frente, o farol alto comuta automaticamente. É um sistema seguro e inteligente do novo Actros. Temos também integrado no sistema de iluminação do novo Actros o sistema de auxílio e manobras. Ao esterçar o volante para o lado esquerdo, o farol de neblina do lado esquerdo se acende. Ao esterçar o veículo para o lado direito, o farol de neblina do lado direito se acende, aumentando a segurança à tranquilidade do motorista no momento de manobras em locais escuros. Como opcional, temos o airbag para o motorista. Esse sistema é integrado com o cinto de segurança. No momento de impacto onde o airbag é acionado, um dispositivo elimina a folga existente no cadarço do cinto de segurança e minimizando o efeito chicote do motorista. O novo Actros dispõe de sistemas de segurança já existentes como ABS, EBS, ASR, assistente de faixa de rolagem, alarme de ré com luzes intermitentes, retarder, sensores automáticos de acendimento dos faróis e limpadores de para-brisa.